E aí E aí É É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Toma, comidinha. Ele tá vendo qual galho que ele vai pular. Toma! Vem. Vem. Ah, ele pegou o negócio aqui, Henrique vem cá, você veio pra cá com quem? Diz, por que você veio? Dá logo que se matasse, tu joga no risco Ah, ele está curando o negócio na bunda Ah, ele está com medo, calma aí, gente Já que é mole pra ele, depois tem que engajar Tchau Tchau